E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e vamos aqui para mais um deck de Gwent, dessa vez com Reinos do Norte e habilidade de motivação, você vai jogar uma cópia de uma unidade aliada do seu baralho e reforça em dois com o C de Zelo, é uma carta bem interessante, a gente vai ver a estratégia do deck aqui, que joga baseado no cenário, mas não exclusivamente. A carta tática, estamos usando a solução engenhosa que reforça em três uma unidade aliada e concede escudo a ela, vamos na descrição do deck, só lembrando que esse deck eu peguei lá na biblioteca do Gwent, eu achei ele bem forte, bastante interessante, seja para jogadores que estão começando agora ou para jogadores mais experientes, é um deck bem versátil e eu vou buscar o link para deixá-lo na descrição do vídeo. Certo, então vamos aqui, o deck é composto por Cerco, Filipa, Fúria, Cega, Falibor, Tristel e Senes, Geralt Axe, Geralt Arge, Matahuri, João Natales, Reforço, Vicente Mês, Bombardeio, Olho Fervente, Balista Montada, Balista Reforçada, Trabuco Reforçado, Destruidor de Aedir, Balista e Guardas de Radovide. Como eu falei, o deck ele vai jogar bastante com máquinas, né, porque a gente vai ter a carta de Cerco que vai, na primeira etapa, colocar um Trabuco Reforçado em campo, com outra máquina entrando, né, outro mecanismo de Cerco, ele vai colocar um Ariete e na terceira fazer um Bombardeio. Bombardeio é uma carta fundamental, porque ela vai dar 4 de dano no campo do oponente e mais um adicional para cada máquina que você tiver, para cada carta, é, cada máquina que você tiver. E aí, você vai poder dar aí brincando, 8 de dano, 9, é um potencial de dano muito alto. Filipa, Fura, Cega, é uma carta excelente para remoção, né, que ela vai causar 4 de dano, 3, 2 e 1 em cartas aleatórias. Então, usada no campo cheio, dificilmente ela não vai ter o seu potencial máximo atendido. E Falibor, uma carta excelente para dano também, né, a gente tem bastante mecânica de dano no baralho, e ele vai causar 3 de dano em uma unidade. Se ativar o Golpe Fatal, né, que é você matar a unidade, o Falibor causa 2 de dano, ele vai reduzir 1 do valor original. Se ele matar de novo, ele vai reduzir e causar mais 1, assim até chegar a 0. Então, no caso, ele vai causar 6 de dano, se tudo colaborar no campo, e a gente tem como manusear o campo do oponente para isso acontecer, que é a melhor parte. Geralt ajuda a empurrar a unidade, então serve para deslocar unidades de fileira corpo a corpo que estejam fazendo algum efeito. Matahuri, uma compra de carta muito boa, porque você pode ter uma segurança de ficar com o cenário no deck. Jogar a Matahuri, que você vai comprar a carta mais alta, e caso você já tenha o cenário na mão, a Matahuri tem um corpo bom para ficar no campo, então não tem necessidade de você querer moligar ela ou não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não dar uma vantagem a mais para o oponente, se ele já sair com essa vantagem de cartas na frente. Mas é uma coisa que varia do jogo, e quase em todos os casos a Matahuri é uma carta vantajosa. De um Natalys, a gente vai usar uma carta de milícia do nosso baralho, reforço fazer uma cópia de uma unidade bronze, e Vincent Meis transformar uma carta de poder 1, uma carta que não esteja reforçada para o poder 1. Então, ah, o cara colocou uma juta em campo, vejo o poder 12, voltou do cemitério, é desgraçado. Você vai lá, joga o Vincent Meis, coloca um na carta, pronto, cagou a jogada dele. Bombardeio, eu já falei. Aí temos óleo fervente, remoção e tal, vamos para a parte máquinas. Uma carta que eu gosto bastante de deixar para puxar com a unidade do líder é a balista reforçada, porque ela vai ganhar um para cada carta de milícia que você usar. Então você, ah, gastei a habilidade dela, então beleza, ela vai te recarregar sempre que você jogar uma carta de milícia. Então você jogando, puxando o deck, tendo duas em campo e fazendo um reforçar, cara, 3 essa carta em campo é maravilhoso. Você limpa o campo do oponente, faz um deck controle, que seja você um jogador que está começando mais experiente, consegue pilotar muito de boa. E é um deck divertido, que eu acho que é o principal, né? Eu acho que se você é jogador casual, o principal é realmente um deck divertido, ganhar é o objetivo, só que você ganhar com um deck que você curte, eu acho que acaba valendo mais a pena. Esse deck é um que acho que muita gente vai curtir. Bom, esse é o deck, eu falei um pouco das estratégias dele, agora eu vou trazer um jogo aqui, pra vocês verem um pouco do deck rodando. Uma carta de milícia, acho que não tem necessidade. Tá, eu acho que dá pra abrir aqui com balista montada. Porque é uma carta que tem um poder bom, digamos assim, tem uma base boa, e causa um dano legal também, né? Certo, Carrir. Ele reforçou o Carrir. Vamos tirar, porque esse bichinho dá trabalho. Não que eu vá reforçar minha carta, mas ele é chato para caralho, Carrir. Então, ainda mais se ele resolver reforçar meu campo de alguma maneira. É que ele... Reinos do... Reinos do Norte, caramba. Nilfgaard, acho que não tem esse hábito, né? De ficar reforçando o campo do oponente, mas... Skellig, você pode tentar sabordar a gente. Jogar poder na carta do oponente, e depois bater com uma... Com alguma... Com uma... Com um Orkvrag, coração negro, se não me engano. E funciona bem essa jogada, né? Eu vou guardar a habilidade de coach do meu... Do meu líder, do meu baralho. Para tentar usar com o cenário. Porque aí, quando eu fizer o cerco... Eu consigo... Ativar a habilidade dele no segundo turno já, né? E não em três. Vai tentar uma máquina na mão. Aqui eu vou precisar fazer a formação, mas não é legal. Desculpa, a formação não. Vou precisar para ativar a formação na fileira de longa distância. E aqui na ordem eu já ativo. É que dá dois de escudo, mas no momento eu acho que... Mais importante mesmo é a gente reforçar e conseguir uma certa vantagem de pontos. Tá, que bom. Eu ia falar, só falta bater no caçador de... Varr Morhen. O que não aconteceu, felizmente. Agora, eu acho que é passar no próximo turno. E dar uma segurada aqui, porque... A mão tá boa desse jeito para os próximos turnos. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente tá chegando num ponto aqui. Tem que pensar um pouco para jogar a carta. Aqui ele vai ter que jogar uma carta de quatro pontos para empatar. Sendo que eu passando já vou causar mais um. Que bom. Eu ia falar, essa é muito ruim se tirasse a armadura e não batesse. Aqui, possivelmente, a gente vai ver um segundo round seco dele, né? Sem muitas jogadas. Porque ele já usou a habilidade do líder. E tá indo para a quarta carta para tentar levar a rodada. E ele vai levar, fazendo o trovador falcão de ferro. Por pouco, né? Colocar aquelas jogadas calculadas para você gastar o mínimo de carta possível. E conseguir o máximo de rendimento para as próximas rodadas da partida. Estou curioso de saber por que ele está usando o anão aqui. Tá, vou trocar daqui. Puta que pariu. Essa carta fica, vai. Tá, deixa eu ver uma coisa. Tá, tem que fazer essa. Puxar, beleza. Vou jogar aqui. Normalmente, essa carta acaba nem sendo ativada no jogo. Não é difícil. Isso acontecer. É, cenário não entra como milícia. É isso aí. Então, eu tenho que pensar no que trocar. Essa carta é uma forte candidata. É, não veio cenário. E... Deixa eu ver. Essa carta fica, essa fica. Acho que dá para trocar o quê? Dá para trocar a balista. Cenário, boa. Essa daqui é uma carta que eu gosto bastante. Ainda mais agora que... Posso usar a carta de milícia do meu baralho ainda, então... Tá, tá interessante. É, seria inteligente eu ter deixado essa carta no baralho, mas esqueci que eu ia gerar e poderia usar a habilidade de motivação para puxar e já ativar a próxima etapa. Mas aqui vai ser bom. Vamos ver quanto que ele vai fazer de ponto na rodada. Porque talvez eu consiga causar sete nele já nessa rodada. E fazer uma diferença boa aí. E se ele jogar... Tá, jogou um Fjorn Vargarnel. Possivelmente na fileira de corpo a corpo, logicamente. Tá, vamos fazer aqui. A balista reforçada, ativa a outra máquina. Já vou puxar outra balista. Já consegue causar bastante dano nele. O Vincent Maze aqui é bem diferente nessa situação. Ele não vai ser útil, até porque o Fjorn Vargarnel só tem dois de base. A não ser que fosse para remover alguma coisa. Reforça em oito. Tá. Eu não posso mexer ele, né, para nada. Carta de cerco. Dá para fazer um Jonathalis. Pegar um reforço e copiar aqui. Aproveitar que vai ganhar bônus da... Que vai ganhar bônus de carta de milícia. Eu tenho algumas para usar ainda. Eu tenho mais uma, né. E tenho atriz aqui para fazer. Mas ela cria também, então beleza. Bom, se ela criar essa daqui, eu vou ficar bem feliz. Impressionante como o cenário continua uma carta eficiente, né. Eu fiz um... Tá. É, eu não sei se eu consigo remover essa carta. O que eu preciso fazer. Deixa eu ver. Deixa eu... Só colocar aqui de boa. Aqui não vai ter efeito. O cara... Pode ser que... Deixa eu ver. Ele está com... 11, 16, né. 4, 7, 8. Pode ser que role. Vamos ver. Rolou. Gostei desse efeito do Gwent agora que está batendo de uma vez no campo. E não picotando o dano que nem antes. Eu acho que isso consumia bastante tempo da rodada. Então agora a gente joga uma carta que seria distribuída e já faz tudo bem rapidinho. E eu acho isso bom, né. Adianta o jogo, deixa mais ágil, rápido. Ainda tem uma Philippa e o Heart para jogar. Sonho azul vai trazer de volta aquele desgraçado. A questão é que aqui... Eu acho que eu tenho como remover. Talvez. É, se ele... Não. Ele não trouxe o... O... O desgraçado que reforça. O Damian Delato. Esqueci o nome dele. Tá. Aqui minha... Minha... Meu trabuco reforçado. Tá bem inútil, né. Porque não... Não tem sentido ele jogar nada atrás. É bom que eu consegui fazer três balizas reforçadas. Agora conforme... Tá. Ele tirou. Mas também é ok, sabe. Sem crise. Tá. Bom. O problema é que eu não tirei nenhuma carta de milícia, né. Dá pra fazer isso aqui. E remover a carta defensora dele. O que ele vai fazer agora? Não sei. A Siana. Tá. Acho que eu... Tenho que remover essa carta, né. Que ele pode repetir a próxima habilidade de mobilização. Não tenho como fazer isso no momento de uma forma muito rápida. Então vou usar a Filipe ou a Fúria Cega. Pra já remover a Siana aí. Vamos ver o que ele vai usar de habilidade. Eu receio que ele use alguma coisa que gere muito ponto. Ou que destrua alguma coisa em massa no campo. E isso me prejudica bastante, né. Tá. Ele usou o Joaquim. Ele vai puxar alguma carta alta. E reforçar. É bom que esse deck, da mesma forma que o outro cenário, ele distribui bem a pontuação dele, né. Então acaba que... Acaba que é um deck bem versátil. E mesmo sem você repetir o cenário. Você usando o cenário no momento certo. Que é igual o caso do Jade Niff, né. Na deck de Skellig. A gente consegue um desempenho muito bom com o baralho. Tá. E foi isso aí. Bom, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui no Megascope. Ative o sininho. Para receber as notificações. Seja de lives ou vídeos lançados. Dê um like. Que ajuda bastante na divulgação. E nos comentários. Fala aí o que você achou do deck. Qual a sua facção de Gwent favorita. Se você vai jogar ou está jogando já o Gwent no Android. O que você acha do jogo de forma geral. E uma coisa que eu queria pedir. Se vocês tem dúvidas em algum tema de Gwent. Que gostaria que aparecesse aqui no canal. Deixa aí nos comentários. Vai ser bem interessante ler. E trazer esse conteúdo para vocês. E na descrição. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar. É que lá tem as nossas outras redes sociais. Assim como o link para a nossa campanha no Padrim. Para você nos ajudar financeiramente. Caso deseje. Já deixando aqui um grande abraço. E agradecimento a todos que já nos ajudam no Padrim. Temos vários planos ali. Então dê uma olhada lá. E se vocês quiserem ajudar. A gente agradece bastante. Mas bom. É isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.